Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, moleques Clash of Clans E vamos aí, como eu disse pra vocês nos vídeos anteriores É, acho que no vídeo anterior O farm voltou A vontade de jogar Clash cada vez maior E cara, tá valendo a pena, irmãos Então, vou trazer pra vocês aqui, ó Mais um ataque aí do clã Blacklist Uma novidade, vou deixar pra vocês aqui Eu vacilei no vídeo anterior Vou deixar pra vocês na descrição O link na primeira linha do canal do pessoal do Blacklist Pra vocês acompanharem, verem o canal deles É muito top, tem muita coisa bacana lá também E eles me falaram aí que eles tinham um canal Eu falei, nossa, já manda aí que eu vou botar na descrição Que eu quero saber, mano Vou botar lá pra rapaziada colar Então, se você é Bruno Clash de corpo e alma Cola lá no canal deles pra dar uma olhada E força o like lá, irmão Então é isso daí Se inscreve no canal deles, rapaziada Se vocês curtirem, tamo junto E vai curtir que eu tô ligado Então aqui, um ataque aqui do Zakos com o Rue Do Blacklist Cara, olha quanto ele farmou nessa vila 621 mil de ouro Mais 478 de Elixir E 4 mil de Elixir negro Pelo amor de Deus, né rapaziada Isso que ele nem ganhou, né Tipo, nem levou troféu, nem quis E aí eu fui na mesma ideia E tô trazendo algumas coisas também Vou trazer aí alguns ataques Eu trouxe aqui um farm meu No meu CV9, irmãos Peguei meu CV9 ali Falei, vou dar uma farmada aqui de leve, né irmão Então, ó, uma coisa doida aí Eu voltei a farmar até com meu CV9 Olha que loucura, rapaziada Tá top realmente É só procurar ali uma vila bacaninha Entrar com tudo que você vai ver Que tá valendo a pena demais, mano Tem muito recurso em jogo, irmãos Uma dica pra vocês Farmem, mano Farmem porque tá valendo a pena Você dá ali umas 6, 7 procuradas Você já encontra uma vila como essa aí, ó Com mais de 300 mil De ouro, de Elixir Pra você farmar e valer a pena Então, tá top, rapaziada Eu entrei aqui com ataques aí, ó Com golems, magos E levei uns corredores também Pra tentar levar a vila toda, irmão Então, por isso, eu procurei um pouco mais aí Ver se encontrava aí uma vila Com um pouco mais recurso Achei rapidamente Como eu falei pra você Tá muito top o farm Tá muito bom mesmo E aí, consegui aí dar uma farmada Legal Consegui farmar bem aqui Vocês tão vendo aí, ó Com o meu CV9 E aí, conseguindo aí, ó Levar uma graninha Bacaninha, irmãos Muito top aí, rapaziada Então, tá valendo a pena mesmo, irmãos Eu tô farmando Tô voltando a farmar com o meu CV9 Como eu falei Vou trazer alguns vídeos de CV8 Até eu queria saber se vocês gostariam aí De estratégias também Pra CV8 e CV9 A gente, às vezes, fala muito De ataques muito tops em CV11 Nova moda de ataque e tal CV10 Mas CV9 e CV8 Às vezes a gente acaba deixando aí Por não ter aquele jogo dia a dia e tal E por ter, na verdade, buscar novas estratégias É meio complicado Então, agora com as possibilidades E novas coisas que surgiram no Clash Tá surgindo muita coisa E acho que vale a pena Então, deixa aí nos comentários aí Eu quero saber se vocês curtiriam Estratégias CV8, CV9 Coisas novas, rapaziada Então é isso daí Farm total Estamos trazendo farm aí Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Deixa aquele like pra fortalecer Vocês são família Bruno Clash É nóis Fui! Fui!